Olha o rato, olha o rato, olha o rato! O rato, o rato! Eu gosto de nojento isso. Ei amiga, o que você está fazendo aí? Estou cansada de ficar matando com a vassoura e parece mais. Ah, mas está errado, não é assim que mata rato não. Ah, mas eu morro de medo de mexer com o veneno de rato, aqui tem criança. Olha, eu vou te ensinar, chega de sofrer correndo atrás de rato, olha, desse jeito com a vassoura aí, olha, o curaco está bem vivo ainda, olha só! Misture sabão em pó e pasta de dente e olha só o que vai acontecer com os ratos. Essa dica aqui é muito fácil de fazer, olha só, você vai precisar apenas aí de uma colherzinha de sabão em pó, uma pasta de dente, que dê uma medida de uma colher mais ou menos. Essa medida aqui, você sabe que é meio olho, né? E você vai mexendo, olha só como ela já está ficando, já está quase ficando no ponto, a nossa colinha pega rato, essa colinha aqui que vai acabar com as formigas, com as baratas e com o rato também. Sabe aquelas baratinhas que vêm invadir a sua despensa, onde você guarda os seus alimentos? Sim! Então, elas são doidas por causa disso aqui, olha, porque ela tem o cheirinho da pasta de dente, né, que é adocicado, então também aí o sabão em pó está disfarçado no meio. Se você sofre com rato, com barata, com inseto na sua casa aí, olha, aqueles insetos indesejáveis que invadem a sua despensa, que vai mexer nos seus alimentos, olha só, usa isso aqui, essa aqui é a melhor solução que tem. Vamos lá, já vou mostrar para você como você vai usar isso aqui, olha só. Então, olha só como você vai usar aqui, olha. Já vou aqui colocar a nossa despensa aqui, esse aqui é o local preferido das baratas, daqueles insetos que mexem no nosso alimento, então chega de sofrer com esses bichos aí andando no meio dos nossos alimentos aí. E olha só, você vem passando, olha só, você vem passando num lugarzinho onde elas passam, né? Você vem jogando aqui assim, ó, e quando elas passarem por esse cantinho aqui, elas vão aí experimentar isso aqui, e vai ser o fim delas, isso aqui espanta mesmo. Todos esses cantinhos onde elas adoram ficar, já reparou que aquelas baratinhas adoram ficar nos cantinhos? Sim! Já reparou? Você pode olhar, elas estão bem nesses cantinhos assim, ó. Então, esse aqui é o lugar preferido delas, e aqui mesmo a gente vai combater elas, olha só. Você vem e passou aqui assim, ó, não precisa mais nada, só jogar aqui, isso aqui, é a solução pra você resolver o problema de barata, desses bichos que invadem a tua despensa onde você guarda os alimentos. É legal mesmo, você não precisa ficar comprando aquelas químicas pesadas pra acabar com os insetos na sua casa, não. Ó, vou ensinar o jeito agora de acabar com o rato. Vamos lá que eu vou mostrar pra você como que você vai acabar com os ratos de vez. Chega de ficar batendo com a maçona e o pai de rato aí, ó, e sem minha vida não, hein? Vou mostrar pra você, vem cá. Agora eu vou ensinar pra você como você acabar com os ratos. Ó, mas toma cuidado, hein, que você não pode ficar falando mal, porque o rato é um bicho louco de danado, ele escuta aqui, ele não vai, ele não vai vir nessa armadilha, hein, rato é esperto. Ah, ele vai te ouvir, então. É, rato ouve, rato, é verdade, rato, se ele souber que você tá fazendo uma armadilha, pra ele ver que ele não vem, já reparou isso? Se você ficar falando, quando você for fazer armadilha pra rato, você chega bem quietinho e vai colocar no lugarzinho. Se ele ver você fazendo, se ele escutar você falando que você vai fazer, ele não vem comer. Rato, ele gosta de surpresa, ele vai chegar assim, ó, ir lá e comer na hora. Ó, então, vai cá, vamos lá, vamos fazer isso aqui, ó, vou ensinar pra você pra você acabar com o rato, você vai usar veneno pesado. Sabe, quem tem criança na casa, não pode usar veneno pesado, né? Tem que tomar cuidado, você vai usar veneno pesado na sua casa, como que você vai, né? Tem criança, tem idoso, então, e até mesmo pra você mesmo. E essa dica aqui é bem fácil, olha só. Ó, você me pegou a nossa colinha aqui, a nossa misturinha aqui, ó. Olha só, você pegou, colocou um pedacinho de queijo, o rato adora queijo, né? Sim. Não é quase de desenho, não, o rato gosta de queijo mesmo. Sim, uhum. Olha só, você pegou, vai sentir um pastelzinho, olha só um pastelzinho, você tá vendo? Ah, entendi. Você vai dar um pastelzinho pro rato, mas, ó, fala abaixinho que se o rato escutar, ele não vai vir comer, hein? Ah, tá bom. E, ó, a nossa misturinha tá aqui dentro. Então, o rato vai vir todo pastelinho, todo alegrinho, comer o pastelzinho, e quando ele acompanhar isso aqui, ó. Já era. Já era. O efeito já vai começar a acontecer dentro do estômago dele. Ó, e ele, você nunca vai ver a notícia desse rato, hein? Ah, e tem uma dica extra também, uma dica bem legalzinha, que funciona. Olha só, quando você estiver colocando a misturinha aqui dentro, aqui, você, se você tiver na sua casa, um pouquinho de cimento, você coloca um pouquinho de cimento aqui, junto com a nossa colinha, aí você fez o teu pastelzinho de, né, de queijo, e quando você botar isso aqui onde o rato passa, você vai escolher o lugar onde o rato passa. Você colocou isso aqui lá nos cantinhos, ó. Colocou isso aqui lá no cantinho, o rato vai vir comer aqui, ó. Outro dia você vai, pode procurar, tem rato morto aí, ó. Mortinho. Ó, é o fim dos ratinhos. Ó, é o fim dos ratos, é o fim das formigas, é o fim das baratas. Chega de sofrer com esses animais, invadindo a sua casa aí, ó. Ó, fez essa misturinha aqui, ó, o bichinho comeu, ó, e disse adeus. Olha o rato, olha o rato! Olha o rato! É o fim dos ratos na sua casa. Chega de correr atrás de rato com a vassoura. Misture aí sabão em pó e pasta de dente, e você vai fazer uma misturinha aí, que vai acabar com os ratos, e as baratas e as formigas. Olha só, é a melhor dica que existe para você acabar com os ratos na sua casa. E aí,